Salve, salve galerinha, beleza? Bom dia, bom dia! Tamo no norte do Paraná, vamos descer a Serra do Cadeado Pra quem não conhece, muita neblina, muita chuva 35 toneladas lá atrás E vamos descer aqui a famosa Serra do Cadeado Com chuva, neblinada Velocidade 40 Deixa o trânsito andar, ainda bem que é dupla aqui Senão ia puxar uma fila aqui 9 km de Serra Vambora É um trecho bem sinuoso E com chuva e neblina ainda, bem perigoso Descer tranquilo, descer devagarinho Eu sempre falo pra vocês Tanto pra quem já tem experiência Serra se começa a descer lá no comecinho devagar Não deixa pra diminuir a velocidade No meio da Serra Que daí você vai tá com as lonas quentes Vai tá com o tambor de freio Guente aqui super aquecido Aquilo ali chega a não sei quantos 400, 500 graus O tambor de freio daquilo ali Então aí você não tem mais freio que segure Então você começa a descer devagarinho Eu não tô nem usando freio Só tô no freio motor, freio retarda Chego lá embaixo e posso pôr a mão na roda Que não tem Não dá desgaste no caminhão No freio, na lona E você desce tranquilo, desce suave Sem correr risco, sem ter perigo de nada Então é... São fatores que contribuem altamente pra segurança E também pro... Menos desgaste do caminhão Menos desgaste físico E é muito seguro Começa descendo devagarinho E vai até lá embaixo O tempo que você... Você não perde tempo Você só ganha tempo com isso Eu já fiz vários vídeos mostrando Falando Como desce uma serra Não que eu seja o dono da razão É que eu... O que eu passo pra vocês É a forma que eu trabalho Não é que eu vou dizer Não, é isso, é correto, é tá Não é assim, é de que forma De que jeito que é Eu passo pra vocês a forma que eu trabalho Uma forma mais segura Que eu considero segura Agora, não que eu seja dono da razão Que eu dizer não Não é assim que se faz Não sou dono da razão de nada Mas eu tenho certeza que Se você descer devagar Vai ser mais seguro Isso não é dúvida É uma questão óbvia, né Serra do Cadeado Estado do Paraná Não sei por que tem esse nome Se é o formato dela Ou se é Tem alguma Outra relação Até agora Já andei aí 3, 4 quilômetros Eu não pisei no freio Porque não precisa você se desesperar Pra descer uma serra É tranquilo Eu confesso que Quando a gente Começa com o caminhão É muito medo Tá muito medo Você descer uma serra Carregado Eu acho que é a época Que você mais trabalha Segura e quando você Tá começando Porque Claro Existe o risco Da Da falta de experiência Mas você tem muito mais cuidado Que quando você tem experiência Olha pra vocês ver aí 37, 36 por hora Vagalinho que vai parando Eu não uso freio Não uso freio Posso chegar lá embaixo E pôr a mão na roda Ah, mas é fácil Claro que é fácil O caminhão é moderno Tem retarde Segura bem Tem freio motor Pra que que eu vou utilizar O freio de serviço Não precisa O caminhão faz tudo sozinho Eu programo ele ali Pros 35, 36 por hora No comando aqui Do Do freio Deixa eu descer Deixa eu descer Uma que Uma que Não compensa Você descer Uma velocidade rápida Aí Contando a vida Os outros riscos É bonito Essa região aqui Vamos mudar de assunto Um pouco Aí Vocês ficam observando Os turistas Descendo Que nem doido Aqui tem um radar O cara vem Com tudo lá de cima Olha uma curva Dessa aqui Uma curva Perigosíssima Se você desceu Utilizando muito Freio de serviço Chega aqui Você já está com as lona E tambor Pegando fogo Aí você não consegue Segurar o caminhão O automóvel Que seja O automóvel Já é um pouco mais Questão de velocidade Aí você tomba Vai aí pra cima Por isso Já colocaram Até a radar Aqui que é pra Evitar Que o caboclo Desça Além Ainda Na descida É uma serra Assim Relativamente tranquila Pra você descer Porque é pista Dupla Mas eu sempre falo Pra você Às vezes Me pergunto Qual é a serra Mais perigosa Toda serra É perigosa Toda serra Não tem serra Menos perigosa O que tem É serra Com menos curva Eu até Acho pior Serra Com menos curva Porque O pessoal Desenvolve Muita Maior Velocidade Ainda Porque quando Tem bastante curva O pessoal Vai segurando Um pouco Aí não Dá Tanta Tanto Acidente Aí quando Tem curva Acontece Por imprudência Mesmo O pessoal Que exagera Na velocidade Quem já Passou por aqui Quem conhece Essa serrinha Aqui Serra do Cadeado Aqui tem uma Reserva Não sei se é por aqui Que tem uma Reserva De indígena O pessoal Às vezes Fica vendendo Artesanato De dinheiro O pessoal Não Os índios Não sei se É nessa aqui Ou lá Perto De garapuava Aí galera Eu não coloquei O pé No freio Dei lá De cima O que não precisa Você tem um Retarde ali De boa Pode descer Lá embaixo Como cabão Na roda Aqui não vai Acontecer Nada Acho que tem Mais um pedacinho Só Valeu galera Então um abraço Pra vocês Descemos a serra Do Cadeado Daqui a pouquinho Nós estamos de volta Tá bom Dá um joinha No vídeo Se inscreve No canal Clica no sininho Para receber notificação Dos novos vídeos E comenta Conversa comigo É a única Forma que eu tenho De vocês Comunicar comigo É nos comentários Tá bom E compartilha o vídeo É importante que você Se inscreva também No canal Tá bom Até já galera Vou deixar eu arrumar Um pouquinho Que disser a vocês Acho que tem mais Um restinho aqui E aqui acaba BR376 Bastante obra No interior de São Paulo No interior do Paraná Perdão Então Reformando bastante Acho que aqui acaba Um retão aqui Agora vamos embora Valeu galera Um abraço